Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Mais um vídeo pra vocês, dessa vez sendo filmado por um celular. Talvez a qualidade não esteja tão boa, mas olha o que eu encontrei nesse arbusto, nessa árvore. Olha o tamanho dessa lagarta, pessoal. Cheia de pelinhos. Deixa eu colocar ela no sol aqui pra vocês terem uma noção. Olha isso! Olha os detalhes, pessoal. Que interessante. Esse bicho tem até chifre. Olha aí, ó. Já imaginou? Eu tava entrando naquela mata, abrindo uma picada, e de repente me deparo com esse inseto, preso na árvore. Nesse galinho, na verdade. E aí, já pensou se eu dou uma ralada com o braço nesse bicho? Eu acho que já era meu dia, hein? Olha aí, pessoal. Que bichinho interessante. Ele é bonito, mas é medonho. Olha a parte de cima. Laranja com marrom escuro. E ele tá comendo essa planta aqui. Essa planta aqui é aquela árvore que dá bolinha, uma bolinha escura. Olha só a cara desse bicho, pessoal. É muito medonho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dezesseis patas. Acho que é isso, se eu contei certo. Olha a pata de trás dele, ó. Entre sete, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, isso mesmo. Dezesseis patas. Muito legal esse insetinho, pessoal. Essa lagarta vai virar uma bela de uma borboleta, hein? Eu vou deixá-la quietinha aí. E vou ficar bem distante dela, porque se esse negócio pular em mim ou roçar na pele, já era. Pessoal, espero que tenham gostado. Ajuda bastante se inscrevendo no canal, marcando aí o sininho de notificações e curtindo os vídeos. Até mais! E aí E aí E aí